Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um suporte para solda de componentes eletrônicos. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma dica super simples de como você fazer um suporte para solda de componentes eletrônicos e você vai gastar para fazer isso aqui apenas R$ 2,00. Então a gente vai precisar de dois prendedores de papel. Não subestime esse prendedor de papel porque dá para fazer muita coisa de dica com esse prendedor de papel em eletricidade. Eu vou mostrando para vocês. A primeira delas vai ser esse suporte para solda. A gente vai precisar de dois ímãs. Aqui eu estou usando dois ímãs que eu retirei de um HD e uma chapa metálica. Então a gente vai precisar só disso para fazer o suporte. Eu vou aproximar a câmera e vou mostrar para vocês como montar o suporte e um exemplo de utilização desse suporte. Vamos lá! Então pessoal, nós temos aqui a nossa chapa, os dois ímãs e os prendedores de papel e a gente vai montar agora o nosso suporte. Toma cuidado com esses ímãs de HD, que eles são aqueles super ímãs. Então se você tiver com o dedo entre os dois ímãs, eles grudam e vai doer bastante. Então você vai colocar os dois ímãs e os dois prendedores por cima. E está montado o nosso suporte para solda. Então é esse aqui que a gente vai usar para prender componentes na hora que a gente for soldar ou mesmo se a gente for soldar algum cabo numa placa, é possível usar ele também. Então está aqui montado o nosso suporte. Como exemplo eu vou fazer o seguinte, nós vamos ligar um LED vermelho numa bateria de 9V. Para isso eu vou usar um resistor de 330 Ohms que eu vou soldar nesse LED para a gente poder colocar na bateria. Lembrando que no LED o terminal maior é positivo, o terminal menor é o negativo do LED. Para a gente poder fazer a ligação na nossa bateria. O resistor pode ser ligado no positivo ou no negativo, isso não vai interferir. Então eu vou ligar o resistor no positivo. Então eu vou prender o LED aqui de um lado do suporte. A gente consegue movimentar o ímã para aproximar ou para virar. O meu resistor já está com a perna cortada. De um lado eu vou usar essa perna cortada para soldar ela aqui no LED. Então eu vou cortar um pedaço da perna do LED também. Vou deixar um pedacinho aqui pequeno. Já tenho lá colocado. Vou colocar o meu resistor aqui do outro lado, bem próximo aqui, para ele ficar firme. E aí eu vou aproximar os dois. Vou acertar a altura aqui para eles se encontrarem e para a gente poder soldar. Se for o caso, você dobra a perna negativa para ela não ficar atrapalhando. Eu já tenho o ferro de solda aqui aquecido. E aí está realizada a solda do nosso terminal positivo aqui. Vou cortar o terminal positivo aqui, que agora é o terminal que está com o resistor. A gente consegue ligar na nossa bateria, polo positivo e polo negativo. Então o resistor fazendo aí a limitação da corrente que chega no LED. E aí a gente utilizou o nosso suporte para a solda usando prendedor de papel. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários se queremos responder. Se é a primeira vez que está no nosso canal, inscreva-se. Deixe aqui o seu joinha para contribuir com o nosso vídeo. E é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.